Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o TopeDragon Estamos aqui para mais galera, para mais um Para mais um incrível gameplay de Dragon Ball FighterZ Galera, isso é sério que vocês tanto amam e eu também galera Eu amo tanto sério que eu tenho vontade de chorar né Muita vontade de chorar galera, é isso aí Porque esse jogo maravilhoso aqui nos proporciona né galera É surreal, surreal Seguinte É, então, como vocês podem ver, eu tenho ali 529 Por que? Eu ganhei nas cápsulas Z, né Na real eu comprei E, saca só Eu comprei É, veio, cadê? O Vegeta Super Saiyajin, essa cor aqui Urti muito não, mas veio né Piccolo Veio a cor 2 dele, que é bem parecida Ainda bem, o Trunks Super Saiyajin Veio esses dois Seu perfeito Onde é? 16 né Tô mostrando aqui os personagens pra vocês né Tem duas cores dele Ah, esse aqui é top demais mano, olha isso Esse aqui também é bem top Eu ganhei até a cor 2 ó Dele Muito louco O Goku Super Saiyajin 3, o 11 e o 5 O Friso Dourado O Friso Dourado A cor 3 dele O Céu na primeira forma azul Que eu acho que eu vou com ele O G Rasgado azul do Goku Piccolo casual O Jazz O Rikun Só que do Rikun a gente tem essa cor e essa cor Bom, obviamente eu vou com o Céu na primeira forma né Para absorver todos aqueles que querem me atacar É Sem mais delongas Bora pro modo história Porque esse jogo tá épico demais Iniciar história Galera, é isso aí Lindamente Arco do Super Guerreiro Vamos continuar Porque a gente não tem tempo pra um novo jogo não Chegamos Vamos ver como é que vai ser aqui A gente tem que subir de nível né O Piccolo é nível 7 Vamos ver os níveis dos caras É tudo nível 6 Como eu pensei Tá bom E aqui dá o que? Dá bônus de Zen Deixa eu ver O que que é aqui? Bônus de experiência E aqui Reforço de vida com vitória Bônus de vida Então Acho que o caminho vai ser esse aqui Para ganhar bônus de Zen Aqui a gente ganha um reforço de vida Isso aqui a gente já tem Mas tudo bem Aí a gente vem pra cá Bônus de experiência E a gente volta aqui E vem pra cá E se aparecer o Majin Bom no meio do caminho A gente detona a cara dele O que que vai ser aqui? Recarga de Ki Beleza então Bora lá O Piccolo recitou Encontre o Androide número 16 Oh aqui tem o Androide número 16? Não Nem tem né Então vamos ser no próximo capítulo Vamos pra cá então Iniciar a batalha? Claro que sim galera É lógico que nós vamos iniciar a batalha Muito óbvio Eu sei que é óbvio Mas tem que falar né Para aqueles que não sabem Que nós vamos iniciar a batalha Olha lá É verdade Tem não Tem não Piccolo Interessou Ahn Yancha fraco Mas é forte Congelado por mim Legal essa conversa do Piccolo e do Yancha Eu gostei bastante Porque tipo É legal porque os personagens conversam entre si Tipo O Majin Bu lá Conversou com o Kid Bu E foi muito top Aquela conversa deles Tudo bem que só teve gritos né E coisas rolando Mas teve né Teve alguma conversinha lá De leve Bem de leve Enfim Então nessa aqui já Esse o Kut com a sua corromicada Em resposta Com a gente aqui do seu comando Legal Gostei É Rio? Ah tá bom Passou pra nos voar Vamos fazer um ataque pesado Tá bom Tá bom Tá bom Toma essa Mas essa filhão Oxi Aqui não tem boi não Filhão Aqui a gente não dá boi Entendeu? A gente já dá logo Uma fazenda Mentira Toma o Hamer Ferrou o Viditão Toma o Vidita Lindinho Ferrou cara Ferrou muito Mas não dá pra cima Porque né É o Goku Ele é top Olha que droga Toma essa também Vegeta É a minha lição Já faz tempo Esse que é o Hammer Na fuça Tipo assim Não é assim não Isso sim Tudo bem que ele Ele se esquivou Mas vamos treinar agora com o Viditão E já derrotou mano O Pico é muito forte Pela mão de Deus Vamos embora Vamos embora Calma Eu quero fazer mais um goçapou Eita Fiz Nossa Fortão Vai Vai Ele trocou o Trunks Com É o Yancha Três Quatro Calma Deixa ele tomar um pouco de dano Que é bom as vezes Calma lá Calma lá Yancha Isso Boa Yancha Já era Já era Zero Morreu galera É a vida né gente Fazer o que Ai ai Foi tão fácil Vocês nem sabem Olha lá Todo mundo com vida máxima Lindo 305 zenes 405 zenes galera Meu Deus é muita vida Quer dizer é muito zene né É muito zene Eu quero ver quando for O segundo arco Se vai dar tantos zenes Se der Vai ser muito top Eita Apareceu já um look O que que é Bônus de vida O que que é aqui mesmo Yanagem parcial Vamos ver aqui as técnicas Que a gente tem Reforço de defesa Cadê a nossa Yanagem parcial Recarga Olha lá A danagem parcial É a primeira vez que eu Consegui algo repetido né Será que ia ficar nível 2 Se foi ia ficar muito legal Bom Ah vamos lá Não custa tentar né Vamos lá então Pra cá Depois Eita Majin Buu Nossa Majin Buu Tá tranquilo mano Não tem problema com isso Iniciar a batalha Ele tem reforço de ataque nível 1 10 mil de vida Ainda não O Piccolo tá perto de subir de nível? Não Não Falta muito ainda Goku tá pouco Tá Vamos colocar aqui então O Kuririn E o Tenshinhan Eita Tá bom É Depois a gente tem que ver O Majin Buu né Deixa eu ver o Majin Buu Nossa Quota bastante também Pra ele subir de nível Mas essa vai ser Nossa equipe Para derrotar Majin Buu Tomara que não seja Um tutorial mano Pelo amor de Deus Aqui Passar Nível 14 mano Cara A gente tá do nível 5 Mas 5 mais 5 mais 5 dá 15 Então a gente vai derrotar ele Por um nível Vocês vão ver A gente vai derrotar A gente derrotaria ele Só com carinha mesmo Então vai ser bem simples Eu acho Vai saber né Vai que lindo Agora resolveu ser rapelão É Toma com isso Olha lá 1, 2, 3, 4, 5 Você quer ver um combo Goku? Você quer ver um combo mesmo? Daqueles pesado Pronto cara Toma E aí Ah 20 acertos Cara Aí você ferra né Mas tá bom Toma essa E aí Passei véi Tinta Ah é fácil né No real Olha Mano Ele vai matar Tá Dá licença 30 Já foi Ok Oh E ainda passei hein Oh Eu passei mano Batalha concluída É bem fácil na real Reforço de vida Com vitória Nível 1 Ah o Goku mano Ficou ali sem vida Coitado 215 zenes Então tá tranquilo Tá favorável né Muito de boa Tá bom Tá beleza Deixa eu ver Deixa eu ver aqui galera O força de vida com vitória né Eu tenho 2 É então não fica nível 2 né É eu vou deixar a Zeny porque eu também quero personagem né Enquanto tá fácil eu vou aproveitar O que que tem aqui Lianagem parcial Já tenho Bônus de experiência Aí dá pra gente ir pra cá e pra cá Sim dá tempo Dá tempo sim Vamos lá Então pra cá Aí Opa Abrimos aqui Reforço de ataque Nível 1 Ou a gente já vai pro chefão mano É bom a gente subir de nível né Na real Então vamos lutar velho A gente não vai passar desse mapa hoje não Mas no próximo episódio a gente passa A gente vai quase passar hoje Ou talvez a gente chegue no final Só vamos Pronto? É lógico Mas Então dá pra fazer conta Irmão Não é que eu estive mais pronto velho Olha lá Coitado de tem Shinhan velho Opa Coitado de tem Shinhan velho Não cheira do meu não Ui se ferrou ele antes Quer dizer Tem Shinhan Se ferrou cara Um de vida Perdeu já velho Se ferrou Sinto lhe dizer Que eu estive mais pronto Coitado de tem Shinhan velho Tô uma vez Vamos lá velho Nossa vai derrotar o céu velho Tudo bem que é um cone né Então é aceitável Tô mais isso aí Não é assim que eu quero fazer Eu quero fazer um super gopro pro Kuririn Não é um Kinzhan Não é um Kinzhan Isso Esse aí mesmo Esse aí Caiu velho Ele ainda vai fazer o gopro A toa Mas tá bom né É mas como Bora Ten Shinhan Todo mundo tem direito de lutar velho Tudo bem que o Kuririn É o gopro tá vindo bem né Então deixa o gopro aqui mesmo Fica acessado né Mas eu vou fazer o gopro Com o Kuririn mesmo hein É ó Isso moleque Isso aí hein O que é isso aí Se ferrou já Já tá zero de vida ali Já perdeu Mas a gente dá mais uma guardada né E o cara falece gente Faleceu né Meio óbvio Bônus de experiência Tio beleza Ai quase O Kuririn Passou quase hein Ai passou Todo mundo veio pro nível 6 Ótimo Perfeito Agora eu tenho que fazer o Majin Buu Subir de nível também Olha lá Tá Vamos editar aqui Todo mundo tem vida máxima Mas eu vou colocar o Yantia O Majin Buu E o Ten Shinhan Fica Não Vai o Kuririn Kuririn é bom Tem que subir de nível também Se é que o Ten Shinhan Também tinha né Mas a gente dá uma vista aqui Enquanto costa o nariz É só dois né Esse ó Agora eu percebi Depois de ataque nível 1 A gente já tem né Mas tá bom Vamos lá Fazer o que? Ó lá o Yantia conversando com o Brabricone E ó o que aconteceu no meu nariz Mas fizeram Eu sei... Eu sei né É o que aconteceu no meu nariz É Vai mesmo Tudo bem mesmo? Os Tabefs Legal, muito bom Bom, Yantia, então vamos, cara Porque o Yantia é muito top, velho O Yantia é top Olha lá, nível 5 contra nível 7 Nível 5 obviamente ganha quando tem habilidade Majin Buu vai subir de nível Eu espero porque o Majin Buu também é muito importante Eu tenho que deixar todos assim Numa faixa de nível, né Tipo, pelo menos nível 6 todo mundo Porque o próximo mapa tá chegando E tipo, agora não tiver recurso, né Eu vou levar outros carinhas Tipo, ah, três carinhas meio que eu vou ter uma batalha Porque aqui tem mais três carinhas, não Vocês não guardam? Olha só que safado Porque ele tá me dando Mas tá dando, gente, perdoa Não é ver que nós somos unidos Sai daqui Toma aí mais um pouquinho No cabo tão guininho eu vou guardar Aquele super legal pela do Yantia Morreu? Como é que ele vai me errar na fuça? Yantia Hora daquele golpe Daquele golpe doidão, velho Não, não era isso não Yantia Não, mano Por que não tá dando certo? Tudo bem que eu vou ficar errando o comando Isso, foi? Foi, moleque Boa Três, quatro Poxa, obviamente eu vou fazer mais um Vai, cara Deixa eu pular por você aqui Isso Vou fazer desse lado agora Ah é, pra frente Isso Não Isso Moleque O que nós é top Focão Alô regana Ah Deus Capitão, meu Deus Eu tenho todo mundo com o Yantia O Yantia é top Deu uma sorrida do mundo Reforçando aquele nível Não é muito bom, né? Seis Boa E os N Dos N2 É Não foi muito bom não, hein? Não vão negar Eu não vou negar pra você Mas Foi alguma coisa, né? Não podemos negar Bom, galera Então nós vamos realmente Para o próximo nível Para o próximo Para o próximo mapa, né? O próximo capítulo também, eu acho No próximo episódio Beleza, galera? Então eu espero que tenham gostado do vídeo Avaliem, curtam e compartilhem Se inscrevam no canal E ativem as notificações E não esqueçam de dar o seu like Porque isso é extremamente importante Para mim, falou? Então é isso, galera Valeu Obrigado